Boa noite amigos, estamos abrindo nosso Cadeira Cativa aqui na nossa Obra TV. Nós tínhamos o doutor Roberto Sigma, também estaria conosco aqui e agora estou em dúvida, se ele foi para uma reunião do Inter ou se teve um problema no carro, mas uma das duas coisas ocorreu porque tem uma reunião ocorrendo lá no Internacional e agora eu não sei se ele viria para cá, se iria para lá e parece que deu um problema no carro também ao mesmo tempo. A verdade é que tem uma onda muito forte na sociedade aí, até mandei uma mensagem para o doutor Sigma para saber se era verídica a história que está circulando já há uns 15 dias. Há poucos dias o Felipe Mano do Acorda Conselho esteve aqui dizendo que o doutor Roberto Sigma estava saindo do I9 e se juntando ao Intergrande, movimento que ele integrou durante muitos anos, mas estava batendo forte já há uns 10 anos no Intergrande e nem se dava com Giovanni Luíde e Fernando Carvalho, essa é a verdade, nua e crua. E eu até debati aqui com o Felipe Mano, disse, mas não é possível, eu acho que ele vai ficar sem movimento, daqui a pouco fundam outro movimento, mas não vai para o Intergrande. Então, até queria confirmar com o doutor Roberto Sigma se ele realmente foi para o Intergrande, está voltando ao convívio de Deus, Fernando Carvalho, ao convívio de Giovanni Luíde, que demitiu Roberto Sigma quando ele era visto em futebol do Internacional e estaria nem indo mais nas reuniões, não estaria indo mais nas reuniões do I9. Mas isso tudo, eu vou confirmar com o mesmo doutor Roberto Sigma, que eu até achei que seria candidato forte de oposição, mas como candidato de situação, que é Alexandre Chaves Barcelos, tende a ganhar a eleição e acha até que com qualquer resultado de campo, porque tem muitos votos, o Inter grande e o torcedor vai entender que o Inter fez o que pôde, aquela história de sempre da política, né? E o movimento de oposição nunca conseguiu se unir e nunca conseguiu ser forte e na última eleição, quando parecia que lançaria o Roberto Sigma, acabou concorrendo o Luciano Davi, acho que isso também desgostou um pouco o Sigma, que voltaria a ser situação. Agora, tem uma situação muito complicada. O sonho de ser presidente do Internacional me parece que se esvai, que na medida em que ele era oposição ferrenha, vira situação num recuo de 180 graus, me parece que é o sonho de ser presidente do Internacional se esvai, a menos que, porque não tem mais a tal da fila, que o Roberto Melo não entra em segundo da fila. O João Patrício é de um outro movimento político chamado Convergência. O Alessandro Barcelos, fazendo um grande trabalho no futebol, é da Academia Colorada, Academia Colorada, né? Eu sempre esqueço o nome desse movimento, é Academia Colorada. E não teria mais nenhum outro potencial candidato à presidência do Internacional. Teriam, será prometido a Roberto Sigma que, para deixar tudo zero a zero, voltar a amizade com Fernando Carvalho, com Giovanni Luíde, ele seria o segundo da fila, o próximo Alexandre Chaves Barcelos e depois Roberto Sigma. Mas eu não sei se o Dr. Sigma se prestaria a essa negociação toda ainda. Estou fazendo toda uma conjectura, né? Que daqui a pouco ele vem aqui, que era para vir hoje, e diz, não, 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 isso tudo é uma papagaiada, eu vou concorrer pela oposição, venha quem vier pela situação, porque eu tenho as minhas convicções e não me afasto delas. Então, os próximos dias falarão. Essa é uma semana Grenal, está aqui um homem Grenal, Cassiá Carpes. Cassiá Carpes, muita gente acha, é mais identificado com o Grêmio que jogou no Grêmio, mas ele treinou os dois. Aí não tem problema nenhum, porque o Cassiá, além de ter sido comentarista, e ainda é, né? Quem foi, é. Tem todo o domínio da palavra e a compreensão das táticas e do linguajar do futebol. Então, o Cassiá treinou o Grêmio em 1993, ganhou o título gaúcho, treinando, inclusive, Denner, um dos maiores jogadores surgidos no futebol brasileiro nos últimos 30 anos, que, infelizmente, nos deixou muito cedo. Poderia até, havia expectativa se jogaria ou não a Copa de 94, que era um ano depois, mas certamente na de 98 estaria. Depois treinou o Internacional em 98 e jogou naquele grande time do Grêmio em 77, lá quando o Grêmio quebrou a hegemonia do Internacional, a sequência que daria ao Inter o Enia, campeonato gaúcho internacional, que ganhou o Octa em 69, 70, 71, 72, 73, 4, 5, 6. Ficou no oitavo título. Então, quebrou a sequência, porque senão havia uma ameaça para cima do Grêmio que ganhou 7. O Internacional já ganha 8. Se vai para 9, os caras já estavam falando em Deca. O ano que vem é o Deca, se passar de 77, em 78, o Inter ganhou em 78. E emendar 10. O Grêmio recuperou em 79. E emendar 10 com o Tio Fantoni, né? Exatamente. O senhor vai bem? Boa noite. Tudo bem? Boa noite, Maurício. Boa noite. Eu acho que é um... Eu sabe que eu, sem dúvida, não tem como dizer que eu sou... Eu sou mais identificado com o Grêmio. Eu joguei no Grêmio e treinei o Grêmio. Eu participei desse time histórico, que quebrou essa hegemonia. E por isso a gente estava... Agora, o torcedor é aquele que torce. Como tu disse, eu me acostumei a tanto comentar e quando vim para o Grêmio já tinha uma raiz do interior, de jogar contra o do Pernambuco, de fazer grandes apresentações. E não veio para o Inter, porque naquela época, para jogar no Inter era muito complicado. Eu tive em 75 contratado. Aqui, no escritório do... Eu vim em 77, por exemplo. Em 75 eu tive no escritório do Hélio Caromã e perto do Francisco Andrade Neves. Ah, é? Só que o Dalton Menino tinha muita influência internacional. Trouxe o Tião do Santa Cruz, você lembra? Sim, o Tião veio para cá. Eu me lembro do Tião. 75. Aí eu fui para o Rio do Vasco, também não deu. E aí em 77 eu te levantou. E em 77 veio o Gardel para o Internacional? Isso. Do Atlético de Carazinho. É verdade. É verdade. Então, era oportunidade. Ah, não. Então tinha como jogar no Inter. Não, eu era para substituir o Figueirão em 75 já. E seria campeão brasileiro ali. Então, só foi 75 campeão em 76. Então, eu já andava beliscando naquela época. O interior era muito forte. Cada time tinha um zagueiro bom. Um zagueiro xerife, um zagueiro líder, que é muito importante. São atividades do campo que são necessárias. Mas o que tu falaste, eu fui fazer um levantamento. Eu, como treinador, eu joguei três grenais e ganhei os três. Ou seja, dois pelo Grêmio e um que foi o início do campeão brasileiro em 98. Isso. Isso. Foi 1 a 0 com o do Cristian. Exatamente. No Beira Rio. Como atleta, perdi... Porque eu estou bem de memória ainda. Ah, eu sei que tu é bom. Isso eu sei que tu é bom. É o ataque que tu estava já conjecturando, como tu disse aí, o Conselho Internacional e as... Ah, pois... Ninguém entende mais dessas conjunturas políticas dos clubes como tu. Tu se interessa. Mas é que não ia essa convivência diária aqui. Nome de grupos, quem é de quem, quem é de onde, de onde saiu, de onde voltou. Isso aí tu fez um arrasoado aí que... Não, e essa composição aqui sempre é eclética. Sem dúvida. Hoje, por exemplo, vem um gestor esportivo, um técnico de futebol, analista de futebol, jogador de futebol, o Maurício, que já trabalhou na imprensa de clube de futebol, já foi setorista e tal. Então, a gente pega a informação de tudo que é jeito. Não é aquela informação viciada do setor do dia a dia que eu também tive durante 15 anos. Eu convivi com figuras extraordinárias, como o Rafael Bandeira dos Santos, Ibsen Pinheiro, e via o nascimento do Inter Ação e do Inter 2000 e do Grêmio Novo, que o Grêmio Novo é o movimento mais velho do Grêmio. O nome é novo, mas é o movimento mais velho. E sempre dando espaços, até porque nós precisamos de todos. E obrigado até pelo elogio, mas é recípro. Vamos ao que interessa para o nosso telespectador, o jogo em si. É isso aí. Eu entendo que os dois estão passando por um momento de avaliação e de confirmação daquilo que possivelmente será o ano. Mas esse grenado vem muito cedo e isso pode atrapalhar um ou outro. Ou seja, o Inter com o novo conceito de futebol que precisa muito tempo ainda para se acertar. Isso não é fácil. Os zagueiros começam a fazer coisa diferente. Um se acerta, o outro não se acerta. Os laterais não têm mais obrigação de marcar, mas alguns jogos vão ter que marcar. E estão apoiando bastante. O meio de campo do Inter tem uma nova dinâmica, mas precisa acertar mais ainda. Eu acho que o torcedor sabe que o time não está ajustado ainda. Ele tem um conceito de futebol que a maioria está entendendo, que já é bom. É um caminho bem andado nesse percurso. Mas ele precisa, no meu entender, de um pouquinho mais de qualidade também. Principalmente do meio para frente. E o grenado, às vezes, ele vai mostrar o que nós temos e o que nós precisamos. Quando você fala em qualidade, Cassiá, eu acho que mais ou menos eu entendo o que você quer dizer. Os jogadores são bons, mas tem que conjuminar. Tem que ter velocidade, drible, lançamento, chute. É que o futebol vai se definindo. Se você pegar o Marcos Guilherme nos primeiros jogos, eu vi todos os jogos do Interacional. Só não vi quanto o Novo Hamburgo foi na chuva e que eu estava viajando. Eu vi todos os jogos. O Marcos Guilherme, nos primeiros jogos, ele estava no meio de campo correndo para os lados. Corria, corria, corria. Nesse jogo, o Botário vai lá na frente e ele arrumou aquele contra-ataque. Fez um gol maravilhoso e que dá para nós a impressão de que ele pode jogar ali. Mas aí entra o treinador com o nosso lado. Nesse jogo, ele atuou, Cassiá, na função que quando ele foi contratado, se imaginava que ele atuaria. Só que aí, para colocar o D'Alessandro lá, tem que recuar o guri? Cassiá, eu acho que a frase é tétua. Acho que é. Não sei se é de outro, não tem problema nenhum até, porque eu não vou fazer nenhuma injustiça. Mas se for tua, já analisamos em cima. Uma das coisas mais bonitas que ainda tem no futebol, com toda a modernidade, com toda a bola trabalhada, com toda essa numerologia, é o contra-ataque. É o contra-ataque. É, se não fui eu, também fui. Tem outro, mas eu acho que o contra-ataque é a jogada mais definida, até para quem está em casa. Como é que isso aconteceu? Ou é, se o cara falha, o resto, o cara chuta mal, pega na orelha da bola e acerta. Mas o contra-ataque é uma coisa tão rápida, que às vezes o torcedor, ou ele vê toda a jogada. Nós temos o costume no Brasil, agora está melhorando. No futebol europeu, a gente nota, eles mostram todo o lance, como é que começou a jogada. Tem o ângulo aberto. O gabbro, o campo, exatamente. E nós não, nós pegamos o final da jogada. Aí depois, no outro dia, na passagem, vão ver que é um contra-ataque belíssimo. E nós nos ferramos comentando tudo. Exatamente, exatamente. Então, é diferente tu ver o jogo no campo e tu ver o jogo na televisão. Para quem gosta, e eu sei que tu gosta, e gosta também de analisar, tu é comentarista, quando tu vai no campo, tu tem tudo. Está assim lá, olha. E agora, qual é a peça que eu só falo? Tu diz assim, qual é a peça que eu mexo aqui? E no beira-rio? Sim, tu fica em cima. É em cima? É em cima. Na areia, mas eu tenho alguma desculpa de... Sim. Então, eu acho que esse primeiro lugar... Hoje, um fanático do Itaçola, na Câmara, que eu mexo com ele, está nervoso. Olha, para mim, não precisava botar os titulares. Eu digo, tá, tudo bem. E se perder? Com os reservas. Mas se ganhar com os reservas, bom, aí ganhou. Mas é o seguinte, o Inter está... O que o Inter precisa? Ele precisa mais do que o Grêmio de afirmação. É óbvio. E o time do Inter, fisicamente, como ele tinha decisões antes, ele está melhor fisicamente nesse momento? Pode estar, porque veio outro treinamento e, geralmente, nós temos que entender o seguinte, o Grêmio, se não é defeito, não é nada contra, o Grêmio se preparou para o toque de bola. Então, o jogador já é condicionado. Nós não precisamos correr muito, nós temos que tocar, nós temos que ficar com a aposta da bola. Desde os sub-14 jogadores. Exato. Já é uma escola. O Inter tem que ser aquilo, não, parei. O outro é assim, mas nós temos que pegar. Nós não podemos deixar espaço para nenhum adversário. Nós temos que se impor dentro do campo do adversário. Se nós tivermos que tocar, é lá no campo deles. Mas isso requer tempo, o Inter só está chegando lá. Mas eu, quando eu falei um pouquinho mais de qualidade, não que isso não seja qualidade, é que eu preciso, o Inter precisa mais um ou dois atacantes para quem é o companheiro exato, definitivo do guerreiro. Não tem ainda. Se espera que o D'Alessandro chegue lá. Só que o seguinte, isso para o D'Alessandro deve ser terrível. O D'Alessandro passou mais de 10 anos do Interacional jogando em outra atividade. Fazendo a coordenação, aí no último ano ele correndo atrás de lateral pelos flancos. Agora o treinador, vamos dizer, queira ele, eu quero que tu jogue no meio, organiza, mas chegue junto com o guerreiro. Isso é muito difícil, tu mudar a característica assim da noite para o dia. Para os laterais se tornou fácil, porque eles viraram alas. Ou seja, eu gostaria de quando eu jogasse não ter que marcar ninguém. Eu sabia jogar. Então, aí que está o detalhe agora. Os laterais do Inter, que passam a ser alas na maioria dos 90 minutos, eles precisam acertar o cruzamento. Senão vai, câncer. Então, os laterais precisam, no meu entender, o Moisés e o que veio do Flamengo, o Rodinei, acertar mais o cruzamento. Porque eles têm liberdade para isso. Tem que treinar, tem que acertar. Porque o guerreiro depende, até agora não veio ainda. O cruzamento bom que saiu com o guerreiro foi o escanteio da Alessandro, no Beira Rio. Eu estava naquele jogo lá olhando. Eu gosto de ver o jogo. A visão que a gente tem no campo é bem melhor. Claro que às vezes a gente se torna comodista, fica em casa vendo. Mas não é a mesma coisa. Tu vai, no outro dia tu vai ter que ver a televisão para ver um lance que tu ficou na dúvida. Não é assim? Bata, louco. Se tu, no caso ali, se distraiu ali, no outro dia tu vai e vem na televisão. Mas o quadro que te dá do campo, da visão, que quem gosta de futebol, analisar futebol, é bem diferente. Nosso último representante na Copa do Brasil, nessa fase preliminar, está jogando. Até agora tivemos... O Noé. É, o Novo Hamburgo. Tivemos até agora o Juventude classificado, o Caxias eliminado, o São Luís eliminado, o Brasil classificado e o São José classificado. O São José classificado demitiu o Leucirio da Lastra. É? Hoje? Hoje. Então temos três classificados. Juventude, São José e Brasil de Pelotas. Dois eliminados. São Luís e Caxias. E agora está sendo eliminado o Novo Hamburgo, que recém começou o jogo, é verdade, mas já começa cinco minutos, um a zero, ponto de preso. Ah, não, tem que virar o jogo. Tem que virar o jogo. Tomara que virem. Faça um jogo igual o Caxias. Tudo é possível no futebol agora. Ficou mais difícil, né? Novo Hamburgo que trocou técnico, está com o Benhúro agora. Está com o Benhúro Pereira. Mais um motivo para eu torcer para o Novo Hamburgo. O Caxias não virou porque não deixaram. O Benhúro estava certo, estava indo lá, me falou, estava indo lá para o Passo Fundo, o Gaúcho, e teve que voltar, pegou o time em cima aqui. Essa semana, né? É semana a troca. Sem dúvida. Aí fica mais difícil. Mas o Gaúcho, então demitiu o Fabiano Borba. Estava lá há bastante tempo o Fabiano. Sim, sim. O Benhúro tinha ido para lá. Bom cara o Fabiano também. Aliás, um bom cara para ser observado pelas divisões de base de Grêmio Internacional. Está pronto? Está pronto. Tem gente que tem essa facilidade de base e tem alguma dificuldade no profissional. É isso aí. Requer um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de experiência. O Benhúro é um bom técnico. Bom, bom. Foi meu atleta no Novo Hamburgo. Bom cidadão. Foi teu atleta no Novo Hamburgo. Jogava bem, hein? Porque tu está com um cara de mais novo do que ele, Caxias. Não, mas ele não... Não, não. Tu está fazendo algum botox aí. Tu e o Celso Rote. Não, não, não. Não, a gente tem que se cuidar, né? É. Eu sempre fui atleta. Figura pública, né? Eu conheço o Caxias há 30 anos. Eu até hoje caminho, corro, subescada, adoro escada. Tenho problema de joelho para jogar, mas eu não tenho nenhuma dor. Ou seja, se eu for jogar a tranca no chão, me arrebenta, tenho que operar. Eu evitei há mais de 10 anos de jogar e automaticamente me cuido, caminho, corro, subescada. Quem gosta, subescada. Para quem ir de elevador? As pessoas têm que se dar conta. É claro. Eles estão no terceiro, segundo, primeiro andar e estão andando de elevador. Qualquer movimentação é exercício. Qualquer coisa é boa. Exato. Para o coração, para as pernas. Sexo é bom também, não é? Sim. Mas aí tem que saber fazer, né? Ou não também, né? Se movimentar já é louco. Sim, se não se movimentar não adianta nada. Mas em termos de Grenal, o Grenal perdeu uma peça importante. Por quê? Os caras até brincam que o Guerreiro está no bolso do Cânimo. Sim, que foi a última vez. Hoje a piada pronta de manhã era o seguinte. Ah, não. Porque nós demos em primeira mão que o Cânimo tinha sido operado e tal. Ele já estava fora do Grenal. O Renato não ia colocar porque ele ainda tinha alguma... Ele vinha... Eu vi aquele jogo aí. Já deu um pisão bem no dedão dele. Ele tentou voltar, ele é Guerreiro, né? É. Mas tentou. Ele sentiu muito naquele choque, né? Tentou e não conseguiu. Mas aí a piada pronta era o seguinte. Nenhum dos dois joga. Se ele está no bolso do Cânimo, não tem como entrar em campo, né? É Guerreiro. Claro que é uma bobagem isso. Eu até, hoje perguntado na TV Pampa, sobre quem poderia mudar o semblante do Grenal, que é que poderia ser fundamental no Grenal. No Grêmio eu vejo o Matheus Henrique, para dar um novo ritmo, porque o Grêmio está se arrastando. E Everton, que daí eu acho que o Everton vai melhorar também, a partir do Matheus Henrique. E no Internacional eu não vejo outro. Paolo Guerreiro. Porque não vai começar o... E ele está louquinho para o no Grenal fazer um gol aí e tal. Guerreiro que, aliás, o Inter acabou de publicar nas suas redes sociais, renovou até o final de 2021 com o Inter. Eu vou ver. Tá bom. Então foi publicado agora a renovação dele. Me fizeram uma brincadeira. Gols ok, assistência ok, contrato ok, renovação está ok, Guerreiro é colorado até o fim de 2021. Para um pouquinho. Ele não tinha já esse contrato? Pois é. Isso é, três anos. Quando é que ele veio para cá? Não, não, mas ele veio para cá em 2018 e não jogou. Ele veio em... Sim, ficou muito tempo parado. Não, ele veio em setembro ou todo. Ele veio em agosto de 2018. Então, agosto de 2018. Ele não jogou. Não. Então, 19, 20 e 21 já tinha. Então, não era de três anos e meio. É que provavelmente, Rec... É, o problema é que eles não falam a verdade. É. Existe um outro lado que pode influenciar, não sei como é que é a situação do Guerreiro, mas existia uma regra de que estrangeiro só podia ter contrato de até dois anos, né? Tanto que os contratos... É, publicaram aos pedaços. Ele é publicado aos pedaços. Depois dos dois anos, tinha que fazer uma renovação de um ano e meio, se o contrato fosse de três anos e meio, algo de gênero. É, já tinha um contrato de gaveta, de certo. Sim. Um companheiro... Mas se renovaram e anunciaram como renovado é porque pagaram alguma coisinha a mais, não? Sabe que eu não tenho nenhum problema de falar o que eu acho e não sou nem um cara que irá adivinhar as coisas. Outro dia o Alexandre Chaves Barcelos esteve lá no estúdio, respondeu a todas as questões e aí o Renato tinha dito na coletiva que só tinha dois clubes, três clubes no Brasil que pagavam em dia. Palmeiras, Flamengo e Grêmio. Grêmio. E na verdade o Renato estava errado. Esqueceu o Inter. Não, aí que está. Ou eram quatro, ou eram dois. Porque o Palmeiras naquela semana tinha dito que estava atrasando o salário. Tinha admitido publicamente que estava atrasando o salário. Aí eu perguntei, naquele dia mesmo critiquei, disse, olha, ou o Inter está mentindo ou o Renato. Porque o Inter dizia que estava tudo em dia. Dois dias depois o Alexandre esteve lá e disse, bom, uma coisa é dirigente para dirigente, outra é técnico para técnico. Mas o Internacional está em dia, isso eu posso dizer, mas não vou responder mais nada para o Renato. Aí eu disse assim, mas o Inter pagou aquele caminhão de dinheiro que devia para o Paolo Guerreiro? Perguntei para ele assim. Ele até se irritou. Tu acha que era caminhão de dinheiro? Bom, se o senhor acha que nove milhões não é um monte de dinheiro. E aí ele não desmentiu os nove milhões e disse, o Inter não deve nada para o Paolo Guerreiro. O Paolo Guerreiro, agora vem a minha interpretação, só ficou no Internacional e não foi para o Boca porque o Inter pagou. porque ele saiu dos outros clubes por causa desse esquiprocó financeiro. Sim. Ele veste a camisa, ele se entrega dentro de campo, mas ele é manhoso fora de campo. Não, é, mas é que o... E está certo, né? O dinheiro é dele. Vamos pela lógica. Imagina se ele... Seria ali, se o Guerreiro fosse para o Boca, uma derrota no Internacional. É. O Internacional mostrou grandeza. Isso, perfeito. Não, ele é nosso e vai ficar. Nós queremos. E nós vamos pagar o time grande. E vamos pagar. Aqui é time grande. É isso aí. Então o Guerreiro olhou e disse, pô, aqui eu não tenho problema, estou recebendo. É. É um grande clube, viu? Não, perfeito. E o seguinte, eu posso, o Boca é um grande clube, mas eu não tenho a certeza de ser igual aqui, que me pagam em dia. E não é maior que o Inter. Não é, não é. Tem história também, um grande clube. Argentina, Argentina, Brasil, Brasil. É. Mas eu acredito que o Guerreiro gostou. Mas vamos voltar ao Granada. Eu acho que o Guerreiro precisa, ele está louquinho. Não fez nenhum ainda, né? Para fazer um gol, para mostrar no Clássico. Ora, eu fiz com o Flamengo, fiz com o Coen, fiz com todo mundo, mas como é que eu não vou fazer aqui? Só que se nós analisarmos, e esse jogo que aconteceu até agora, ele ainda não atingiu o seu ápice, tá? Por várias razões, que é natural, um esquema novo, onde ele tem que jogar, mas quem chega junto com ele são os homens que se desgrudam do meio de campo. Ele não tem um atacante, e isso o Internacional vai ter que cuidar nisso. Agora o Marcos Guilherme nos surpreende dando um contra-ataque lá na linha de frente, já. Então ele precisa de um cara também que puxe velocidade, que tenha outra alternativa, não fique só pensando nele. Para ele também tirar disso proveito como goleador. Então é um time em formação ainda, que precisa corrigir muita coisa. Esse esquema tático já convenceu os jogadores, isso é verdade. Agora, jogador de futebol tem que ser inteligente para jogar. Quando tu cria um esquema dessa natureza, que não é difícil jogar, mas é importante ter qualidade, é importante o seu raciocínio rápido. Por exemplo, vou citar um jogador. Se tu pegar o moledo anteriormente, o moledo, qual é a dificuldade do moledo hoje? A dificuldade que ele está tendo hoje é o que ele não sabia fazer. E ele pode aprender com essa. Por exemplo, o moledo jamais saía para uma cobertura para os lados. E hoje ele já está no lado, praticamente, quando o musto entra no meio da zaga. Domingo, por exemplo, nós podemos ter, numa eventualidade, o lateral do índio está apoiando, e o Everton está ali, ele pode muito bem encostar ali e matar a jogada. Porque ele já está ali. Ele não tinha o cacoeta de sair do meio da zaga e caçar o cara nas laterais. Muito pouco. Então, aí se torna o jogador inteligente. Ou seja, o moledo começa a surpreender, porque ele teve alguma dificuldade no início, mas cada jogo, uma circunstância. E ele começa a criar outras alternativas, porque é inteligente. O treinador gosta do jogador inteligente, rec. Aquele que assimila rápido o que o treinador quer. O pior jogador é aquele que tu ensina, 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 chega no jogo e ele erra no mesmo detalhe. Ou seja, leva o drible para o cara, sempre para o franco, leva o drible para dentro, leva o drible toda hora, sabendo a característica do adversário. Sobre a renovação só, do Guerreiro, até o Flávio Ordó, que me confirma isso, e eu fui buscar as informações da época e procede. O contrato dele era até agosto de 21, e agora até dezembro de 21. Essa pequena renovação de contrato, a versão de outros de 21. Aí está certo, 13 anos certinho. De agosto de 18, mesmo sem jogar, recebendo. Porque disseram que não, que ele só passaria a receber depois que... Quando tivesse liberado. Aí teve mais aquela dívida dos 9 milhões, e aí diziam que não tinha luva. O Caetano me disse que tinha luva, mas que ele ia receber lá na frente. Então, nós estamos, no caso do Grenal, nós estamos para o Grêmio consolidar uma ideia de que há muito tempo ele era o melhor. Portanto, agora o pessoal está meio desconfiado. Então, o Grenal é para isso. E o Inter... Então, arruma e desarruma a casa. Exato. E o Inter... Olha, nós precisamos ganhar e confirmar e emendamos na Libertadora com moral. Como você estava falando... Isso é importante. Do posicionamento... Por isso que o jogo é importante. Do posicionamento do time do Inter e da compreensão que tem que ser rápida, inclusive dos jogadores mais inteligentes, dos diferenciados. Quando eu falo inteligentes, não é fora do que. É para jogar. Para jogar. Porque a gente vai jogar. Ninguém está chamando ninguém de boa. O professor Roberto Tites, que é gestor esportivo, está aqui. Ele que faz de tudo um pouco, né? É secretário ainda de esportes aqui do município. Estou como secretário de direitos humanos. Direitos humanos. Está bem. Então, o homem é intimamente ligado à sociedade e também ao esporte. Já voltamos. Muito bem. Recebi uma resposta aqui do Dr. Roberto Sigo, dizendo que ele não vai para o Inter grande, que ainda está no I9. Alguns já espalharam que ele tinha abandonado o I9, que não foi mais nas reuniões do I9. E o que aconteceu de diferente nos últimos tempos foi que ele cumprimentou e cumprimentou aqui, cumprimentou na Rádio Granal também, o presidente Medeiros pela conquista no Sub-20. Que, na verdade, é Copa São Paulo de Futebol Júnior. Lá eles chamam ainda de Júnior. É porque na época a divisão do futebol era assim, é uma Copa antiga, né? E agora é Sub-20. Na verdade, agora é Sub-19, né? Não é nem Sub-20. O tempo que tu jogava lá no teu saldoso Lagoinho lá... Na época do Caciar, não tinha nem Júnior. Era Juvenil. Era Juvenil, né? Juvenil na época do Caciar. O quanto Juvenil e Juvenil? Juvenil, é. Não, não. O Rec chegou só ao Mirim. Não. O Rec foi só até o Mirim. Eu parei de jogar... Eu parei de jogar... Infantil e... Olha lá. Ali no Mirim ele foi para a Bocha. Eu parei de jogar... Não, o Bocha era mestre. Mas o esporte mais praticado no Rio Grande do Sul, que fica se mochando da Bocha, que não sabe nada. É verdade. Eu vou da Bucaciar. O esporte agradece... Está de mochando sim, seja feminino ou masculino. O esporte agradece ao Rec. Primeiro porque largou o futebol. Desculpa, o futebol agradece. Primeiro porque ele largou o futebol ou vice-versa. É, ou vice-versa. E segundo, que daí a prova, o homem fala uma coisa na TV, já recebe o WhatsApp, já está atualizado. É o homem mais atualizado da TV. Na rádio brasileira, não é nem do Rio Grande do Sul. Eu procuro, mas às vezes não consigo. Às vezes o cara me passa para trás. Mas o signo foi rápido. É. Para desfazer esse comentário aí. Não, mas vamos ver o futuro. É, mas ele disse que não vai para o Intergante. Porque o que estava correndo na praça era aquele líquido e certo. E aí eu mandei uma mensagem para ele. Eu quero saber o que é que eu digo. Eu digo que tu vai, eu digo que tu não vai. Uma rec depois. Aí eu dei um sambarilove aqui na abertura. A dificuldade de ir para o Intergante é pelos atritos que teve com o Giovanni Luíde e com o Fernando Caramba. Mas esses estariam na costura do perdão? É, o signo sempre foi muito crítico, né? Muito crítico? Difícil. Olha, juntar os cavacos do que ele disse. Será um ano que os aguapés vão mexer muito no Beira-Rio, a não ser que o Inter ganhe a Libertadores. O que que tu chama de aguapés se mexendo? Porque assim, por que que no Grêmio hoje nenhum aguapé se mexe para lá ou para cá? Porque o Rubio está ganhando tudo, o Renato está ganhando tudo. Todo mundo fecha o acordo com o mesmo caso, né? Eu acho que o ano passado foi um ano de ganhar tudo? Ano retrasado também? Não, não. Eu acho que a gestão ganhou tudo. A soma dos resultados da gestão ganhou tudo, né? Eu acho que o Grêmio perdeu muito e pior do que não ter ganhado. O Grêmio deixou de ganhar, e eu tenho dito isso aqui. O Grêmio deixou de ganhar um campeonato brasileiro porque o Renato resolveu poupar jogador. Resolveu apostar no André. O Grêmio perdeu duas decisões com o André. É inacreditável. Depois que ele já estava caindo pelas tabelas, perdeu para o Atlético Paranaense duas vezes. Perdeu de matar aqui, fez 2x0, podia ter feito 5x0. O André empilhou a chance de gol não feitas e perdeu a classificação lá. Aí, não satisfeito, colocou o André naquele fatídico 5x0 no Maracanã. Não que ele não fosse perder igual. Mas ainda era mata-mata. Mas não sei se ia tomar essa. Mas ainda era mata-mata. O que eu falo é de campeonato brasileiro. Claro, claro. O campeonato brasileiro é ponto corrido. O Jesus nos mostrou isso. Infelizmente, tem que vir um cara lá de Portugal para nos dizer que quem tem que definir se poupa ou não poupa é o fisiologista. Não é o treinador. Se o fisiologista disser que pode... Veja, a decisão de escalar ou não é do treinador. Mas o Renato é todo. O Renato é todo. A decisão de não poder escalar que é do fisiologista é diferente. A decisão de não poder escalar é do fisiologista. O Renato botou o fisiologista para a rua, professor. Então, exatamente. O Renato mandava no departamento médico. Mas ali era uma cultura do futebol brasileiro, poupa. Não era só o Grêmio. Não, mas foi o Grêmio que começou. O Jesus e o São Paulo chegaram. Mas o Grêmio começou essa cultura. Nos últimos quatro anos foi o Grêmio que fez isso. Essa cultura se consolida. Os melhores anos do Grêmio. Do Grêmio. Lá na Copa do Brasil aquela. Vamos relembrar essa Copa do Brasil. Até o confronto do Grêmio contra o Santos na Vila Belmiro, o Grêmio não estava preservando ninguém. Tanto que foi uma surpresa o Grêmio colocar reservas na Vila Belmiro contra o Santos para três dias depois enfrentar o Palmeiras. Maurício, só um adendo explicativo aí para ver se a gente chega a um consenso. O Palmeiras também poupava naquele ano. Lembra? Que o Grêmio jogou contra o time reserva do Palmeiras. Não, mas aí lá. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Acho que o Garcia tem mais razão do que não. Eram dois times que estavam envolvidos com muitos jogos. É isso aí. Teve uma grande vantagem nisso, por incrível que pareça. Muitos jogadores do Grêmio acabaram aparecendo por causa disso. Jogaram, apareceram, tinham chance de mostrar. E querendo ou não, embora o Renato fosse teimoso e alguns entraram no time titular porque alguns se machucaram e você sabe quais são todas as histórias que aconteceram. Apesar disso, o Renato botou muitos jovens e tem que colocar. Claro, tem mérito também. O exemplo deste ano recém, não precisamos buscar em 2016, 15, 17. O Pepe, o Pepe ano passado, foi o segundo goleador do Grêmio, foi até igualado e era um jogador do time reserva no passado. Então era titular. Eu acho que uma outra coisa que serve, Garcia, você estivesse lá e ensinar os caras a zagueirar também, mais do que nas outras funções. O Renato, eu acho que ele burilou esses jogadores aí. Ele deu uma melhorada. Ele dizia, o Pedro Rocha tem que fazer isso, 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 isso. O Everton melhorou, o Fernandinho melhorou. É que é mais fácil. O Pepe melhorou. Menos os laterais. O lateral, ele não sabia. E piorou. É mais fácil tu orientar esses jogadores jovens num clube como o Grêmio, que vinha vencendo. Começou a surgir. O Itaçom teve uma época também assim, naquela época de oito anos surgiu jogador. Até o Otavinho estava jogando o craque. Exatamente. E virou no Portugal. Esse é o detalhe. Quando tu está na frente, tu está ganhando mais títulos, tu popa, tu está dando tudo certo, ninguém reclama. Agora, no momento que ele começa a não ganhar títulos durante o ano, agora esse ano é diferente, por exemplo. Tu tem que ganhar alguma coisa. E o que está agora é o gauchão. O gauchão não interessa. Interessa sim. Ninguém quer perder. Caciar. Exato. E eu vou dizer uma coisa. Eu já disse... Mas tem Grenal. Roberto Dites. Eu não tenho isso. Só lembrando aqui, a Grenal, para o telespectador entender. Quem ganhar esse Grenal, teoricamente, eu falo teórico porque ainda tem que jogar com outro vencedor, mas teoricamente ele está na final do gauchão. Teoricamente. O Inter ainda vai decidir no Beira-Rio se passar. Mais essa. O Grêmio decide no interior. E aí depois tu tem no outro turno, mais um Grenal e na final dois Grenal, porque aí ele de volta. Então, quem ganhar esse Grenal de domingo dá um passo muito importante para ganhar o primeiro turno. E pode ganhar tudo. Praticamente poderá estar na final já. Não. Mas se ganhar o segundo turno, não mata tudo. Mata tudo. Sim, mas é só. Não, mata tudo. Mas eu discordo um pouco do Caciar. Vamos ver. Eu discordo. Eu acho que esse momento é o momento do Inter. O Inter tem que botar o time titular e tem que ganhar. Tem que aproveitar para garantir o primeiro turno. O Inter está decidindo... Não estou dizendo nada diferente que é do Grêmio. O que eu quero dizer é o seguinte, é que perder esse Grenal para o Grêmio não tem o mesmo peso que o Inter. O Grêmio está no momento de transição, está montando time, toda semana chega... Está com a zaga reserva. Está com o time reserva. Mas tem um jeito de jogar que o Inter não tem. O Inter não dá. Acho que não. Acho que não. O Grêmio, nesse momento, não tem time, não tem sistema, não tem conjunto, não tem absolutamente nada. Perdeu para o Amoré com o mérito do Amoré. Me surpreende aqui o gremista que está... O professor Roberto não acreditar no Grêmio. O Grêmio já tem estrutura, só mudou os jogadores. Vai vir o Mateuzinho. Quero afirmar que o Mateuzinho tem tudo. Se fosse assim, teria ganhado o Amoré. Se fosse assim, teria ganhado o Amoré. O Mateuzinho não jogou. O Mateuzinho tem muito mais futuro que o Arthur, que está no Barcelona. Tem muito mais liderança. Eu ouvi disso. Ele é o melhor momento que passa. Mas nos jogos decisivos, não comprovou ainda, né? Como não comprovou? Me diz um jogo decisivo que ele não tinha ao lado do Michael, que ele fez alguma coisa no Grêmio. O Maurício é anti-Mateuzinho. Não sou anti-Mateuzinho, só ele. Só dá pau no Mateuzinho aqui. Rec, eu ouço... Cada vez que cai o nome do Mateuzinho... Rec, eu ouço alguns conselheiros do Grêmio, não é o caso do Cassiá, mas eu ouço alguns conselheiros do Grêmio aqui no programa, dizendo que o Mateuzinho é melhor que o Arthur. Calma, gente. Ele pode ser... Não, no momento é. Eu não... O Arthur, em 45 minutos em campo, foi o melhor de uma Libertadores da América, de uma decisão. O Mateuzinho, quando jogou contra o Atlético Paranaense, não foi melhor então. O Cassiá agora brilhou com os dois lados. Mas o Mateuzinho ainda tem muita... O Arthur já está consolidado. Eu estou dizendo que o Mateuzinho... Exato, o Mateuzinho pode ser. Sim, é isso que eu estou... Mas não foi ainda. É isso que eu estou... O Arthur é... Desculpa, mas o Arthur é titular da seleção brasileira hoje, né? E tem uma coisa no futebol que ele tem, no meu entender, mais do que o Arthur, liderança dentro do campo. Ele agora, na seleção, ele mostrou dividindo, chegando junto. E tu não vai com a Copa do Mundo só tocando bola. Tu tem que dividir. É, mas eu vou dizer uma coisa, Cassiá. Então, eu acredito que o Mateuzinho, se não tiver nenhum problema de lesão, não subir para a cabeça, ele tem um futuro enorme na seleção. Não abraçar alguns jacarés, né? É, é... Mas eu vou pegar... Aqueles que ficam... O Rec acompanhou bastante a seleção olímpica também. Todos os pré-jogo da TV que estava transmitindo, sempre se fazia a mesma ressalva que a gente faz aqui no Grêmio. Como é que jogava a seleção olímpica? Matheus Henrique e Bruno Guimarães. Dois excepcionais jogadores, mas ninguém marcava. O que se falou da seleção olímpica no quadrangular final, que não marcou ninguém? A gente chegou na última rodada, a gente não pode esquecer, nós chegamos na última rodada, precisando ganhar da Argentina, com a Argentina de sangue doce, já campeã. E é assim que nós chegamos, com o meio-campo, com o Guimarães e Matheus Henrique. Mas metemos três neles. Sim, mas eles tinham algumas reservas em campo, inclusive. Pegamos da Argentina, da Argentina é mais gostoso. Deixa eu só... Não, concordo que é gostoso, mas a gente empatou com o Uruguai e com a Colômbia também. Não estou entendendo, eles estavam de Miguel. Eu concordo em parte com o senhor. O que eu gostaria, e tu viu, e nós vimos o jogo, esse outro, eu gostaria que o Brasil fosse sempre assim. Dividindo, chegando. Tomando gol, mas fazendo. Sim, o centroavante, isso, que nem sei o time. Ele nos outros jogos não jogou isso aí. Eu vi todos os jogos. Mas ele não foge do pau. Não, isso que eu estou dizendo, mas que ele faça sempre assim. O futebol brasileiro se acomoda, quer tocar bola. Não vai ganhar mais ninguém só tocar bola. Agora, se tiver aquela raça, aquela tesão ali, vai dividir com todo. Eu vi o Mateuzinho dividindo bola, passando por cima e chegando junto, que ele não fazia. Então, o futebol brasileiro tem que botar uma coisa na cabeça. Todos sabem jogar. Mas nós achamos que nós temos craque. Só craque. Só craque não ganha. Quem ganha a Grenal Domingo é o rec, que é trabalhador, que vai chegar e quer ganhar o Grenal. O que eu quero dizer? Eu não era tão bom assim, Gê. Mas eu crescia nessas horas. Aí a liderança cresce. Aí aquele que tem que ganhar cresce. Eu não fui um excepcional zagueiro. Eu tinha alguns atributos... Foi um grande zagueiro, sim. Eu tinha alguns atributos que me davam, que era a liderança, a imposição e a vontade de ganhar. Tinha uma visão de jogo, que tu era um jogador inteligente no campo. Sim, mas a gente vem no interior e às vezes falta aquele trabalho que a dupla de lá tem. Mas apesar dele ser inteligente... Mas é importante. Ele me interrompeu e eu gostaria de terminar a minha linha de raciocínio. O Inter é favorito ao Grenal. Ele te lojou só para poder te interromper, Cassiá. Só para poder criticar o Cassiá agora. Brincadeira, porque o Cassiá é uma pessoa muito inteligente. E não só dentro do campo, como depois também. Eu fiz o curso de treinador. O Cassiá foi lá, deu uma palestra maravilhosa. Deu uma visão do que é o futebol. É uma pessoa muito inteligente e merece... Que eu estou dando o curso lá, a 10 horas, eu e o Cláudio. Foi um desses aí. Foi um desses aí. Mas enfim. O Inter está num ritmo de preparação de quem precisava já ter decidido nessa última terça-feira. Esse mesmo time que decidiu na terça-feira, cinco dias depois vai jogar um Grenal. O Grêmio contra o Aimoré estava ainda fazendo experiências. O que eu quis dizer, e é o que eu penso, até porque eu já disse isso em outro programa também. O Grêmio está se preparando mais uma vez para estar inteiro justamente nas finais do Campeonato do Gaúcho. O que o Grêmio espera, ou talvez esperasse, é que ele botou os titulares a jogar agora mesmo fazendo experiência e com jogadores que nem entraram em campo ainda. Agora mesmo está voltando três, quatro da seleção brasileira. porque na cabeça do Grêmio era possível, e ainda é possível, que o Inter vá com o time em reserva, priorizando a Libertadores. Esse era o discurso de duas semanas atrás. Que o Inter ia jogar a Libertadores com o time e eventualmente o Gauchão ia dar um outro valor que não o Grêmio. É só por isso que o Grêmio antecipou algumas experiências com o time titular. O Grêmio se perder agora, internamente, nos bastidores, vai estar na conta, porque o Grêmio não está se preparando para chegar nessa final já completinho, redondo. E outra coisa que eu quero acrescentar, que faz eu pensar assim, a preparação do Grêmio, preparação física do Grêmio, e eu digo até a preparação técnica do Grêmio para esse primeiro turno e inclui a decisão agora do Grêmio, é uma preparação errada. Foi uma preparação, surpreendentemente, fora de um planejamento de um time de um nível do Grêmio, porque ninguém demite o preparador físico e bota e rasga o planejamento na primeira semana de trabalho e contrata outro preparador físico. E o Cassiá sabe que cada preparador físico de time de futebol tem o seu protocolo de trabalho. A gente não sabe se esse preparador vai seguir a preparação do preparador físico antigo, ou seja, o Grêmio, e a gente viu no final do jogo do Aimoré, o Grêmio não vai botar o Michael sozinho a marcar como o único volante contra o Internacional, não vai fazer isso. Aí vamos para a próxima pergunta. O Grêmio pode colocar três volantes, Lucas Silva, Michael e Matheus Henrique, sacando o Thiago Neves depois dos comerciais? Provocação é para o professor Roberto Titibá, mas já estão de fraldão, se vacinando? Isso é tudo medo das trapalhadas do Renato, da zaga fraca do Grêmio, César Dumaitá. O Grêmio não terá a zaga titular, né? Eu quase concordo com ele, mas não é pelo fraldão e não é por medo, é por momento mesmo, tio. Por realidade. Ah, a realidade é essa. O momento hoje está mais porém. Professor, ninguém gosta de perder o Grêmio, começando por aí. É verdade. O Grêmio não vai arriscar, o Renato sabe que foi um péssimo jogo contra o Aimoré e se repetir de novo a casa treme, desestabiliza o time. E o Inter está embalado e quer confirmar esse esquema tático, quer chegar para a Libertadores na terça ou na quarta, que não está definido ainda, em melhores situações, com moral. Precisa consolidar esse esquema tático. Então, o Grêmio não tem essas conjunturas. Eu acho que ninguém vai arriscar perder. Pode sim, professor. Em alguns casos, jogador que não está bem preparado e pode estourar, e aí vem em cima da escalação que tu desce. Se os dois que chegaram depois têm condições de jogar 90 minutos no meio de campo junto, o Thiago Neves e o Silva. O Michael. E o Silva. O Lucas Silva. O Lucas Silva. O Michael vai jogar. Não, mas o Michael com o Thiago Neves é o problema. Não é que o Michael vai jogar, mas é o problema da idade e da preparação física dos dois no meio do campo. Mas vamos ser sinceros, qualquer criança sabe que hoje o esquema tático internacional está muito colocado no meio de campo. Está congestionado no meio de campo. Sem dúvida. E o Renato não é bobo e nem vai abrir o seu meio de campo. Mas aí tem que sair o Michael ou sair o Thiago Neves. Mas o Michael não sai. Não, não, o Michael não sai. Eu concordo com o Kassiá. Porque se mantiver o esquema... Não, se tira o capitão da equipe. Lucas Silva. Todos os problemas que a gente acha que ele tem, mas... Então vai sair o Thiago Neves. Tem moral e controla o jogo. Lucas Silva. Então vai sair o Thiago Neves. Será que o PP joga? Porque ele não vai tirar o Alisson. E não vai tirar o Everton e não vai tirar o... Você aprovou a gente, o Diego Souza. Ali é. Ali que eu acho que vai ficar um ou outro. O Luciano e o Diego não jogam juntos. Não, não. O Luciano, para mim, já está fora. Sim. Sim. Sim, mas o... Mas já está botando o Thiago Neves. Eu acho que o Thiago Neves sai e joga o Michael. Eu jogaria com três volantes. Se o Renato for um pouco... Porque assim, é só dúvida... O que acontece é o momento... O Thiago Neves não começou nem contra o Aimoré. Eu acho que não deve começar o Grenal. O que eu acho, Ré, é que é assim... Eu acho que é a única dúvida do Inter. Eu acho que nem o Inter e nem o Grêmio, nesse momento, estão com o time titular. Não é esse o time que o Kudê quer jogar. Não é esse o time. E eu lembro do Maurício usando uma expressão, os deuses do futebol, quando o Patrick saiu, e aí fizeram uma substituição e o rapaz foi lá e já fez o gol. O Kudê. Fez o gol. Eu não acho que esse time do Inter vai durar por muito tempo. Esse time, para mim, foi montado porque precisam-se quatro decisões em quatro semanas. E se eu tenho um pouquinho de bom senso... Mas já mudou 40%? Não, não. Tudo bem. Dois laterais, o Musto e o Bostini. Não, não, não. O sistema com quatro volantes. De onze já mudou quatro. Não, não, não. Estou falando do sistema de quatro volantes desde que o treinador assumiu. O Kudê. Ele está com o Kudê. Ele está com os quatro volantes. É isso que eu quero dizer. Eu falei rápido demais... Quer tirar os casos do sério, né? Só tem um de origem que é volante. Eu acho que nunca mais... O teu professor está trazendo... Mas todos já jogaram de volante também. Mas não, não vai. Eu queria ver fazer esse mesmo adendo que foi feito agora pelo Rex se fosse o Celso Rote escalando. Mas o Celso Rote... Nem o Odair fez isso. O Celso Rote colocava três volantes em 97 para ver como tem que ter memória e sintonizar o tempo no espaço. Anderson, que cabeceava. O Kassiá treinou um ano depois, em 98, pegou essa turma toda. Anderson, que cabeceava. Fernando, que era volante que sabia jogar. E quando ele queria fechar um pouquinho mais, ele tirava o Arilson, que era uma espécie de quarto homem pela esquerda. Colocava o Marcelo, que jogava, marcava e atacava. Ele era também volante. Sim. Três. Também tinha três. Mas é que as críticas... E na época eles faziam críticas ao Celso Rote. Isso veio depois. Então vou dizer mais. Mas o Renato já jogou com três zagueiros e já jogou com quatro volantes? Com seis na minha cancha. Claro. Então vou te dizer mais. Não é esse o detalhe. Tem uma história do Celso Rote que contradiz essa coisa. Por isso que eu digo que a comparação é ruim para os dois. E acho que não tem termo de comparação. Cada um com a sua cabeça. O Celso Rote foi jogar em 98. Decisão que eu não cobri porque eu estava em Bilbao fazendo seleção brasileira e atlético de Bilbao. Primeiro jogo eu não fiz. Internacional e juventude. O Celso levou o alemãozinho Leandro, que depois se consagrou no México, para jogar como ponteiro esquerdo num 4-3-3 contra o melhor juventude de todos os tempos. Sabe o que o doutor Ibsen Pinheiro disse para ele? Celso, se tu precisares, aquelas frases do Ibsen, né? Então é uma homenagem ao doutor Ibsen e aos fãs do Ibsen. Ele disse assim, eu levo um centro médio no meu carro. Deixa eu colocar aqui. Mas você não faz isso, a besteira. Então todo técnico tem as suas manias. A grande questão é o que o Renato faz. O Grêmio sempre foi Maico e Mateuzinho, lado a lado. O Mateuzinho sai um pouquinho mais, os dois começam a jogar numa linha. Sim. É diferente do índio que tem um volante. Só que ano passado já tiveram dificuldade, né, Cássio? Sim, sim, mas eu estou dizendo assim. Já tiveram dificuldade. Se ele botar o Silva, vai jogar onde o Silva? Então tem que pensar. Porque o Alisson já está definido ali na direita, fechando o lado. Então eu acho que, eu tenho dúvida aonde que ele vai tocar. O trio ele não pode botar, porque ele mexe na estrutura. O que foi lá no Flamengo do 5x0? Ele tirou o Maico da frente da zaga e botou o Maico para frente. Foi um desastre. Exatamente. O Maico precisa ter visão de jogo. Aí que está. Então essa é a grande questão. Agora, ele pode colocar outro jogador para apenas bloquear o lado esquerdo, para não deixar o Everton voltar. Ou seja, jogar nas costas do Rodinei. Nós temos que pensar sempre um lado e pensar o outro. Mas tem um sistema para isso, Cássio? Porque o Rodinei, ele vai atacar. Bota o Maico de Libero. Joga a frente no momento que está armando e joga atrás dos dolanços da marcação. O que eu estou dizendo é o seguinte, ele não vai mexer naquilo que está certo. Concordo. Maico e Mateusinho. Mateusinho. Só que eu acho que não vai dar certo esse ano. Ele acha que vai jogar o Luciano. Eu não estou falando para o sábado. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Se não vai dar certo, ele tem tempo. É isso que eu estou dizendo. Aí ele vai ter tempo. De repente ele inventa um Luciano ou um Pepe pelo lado esquerdo. Não, mas aí é uma situação... Porque uma coisa tem que se dar conta. O Inter hoje, esse esquema tático do Cudê, é o meio de campo que tem a aposta-bola. Sem dúvida. E o Grêmio não vai botar quatro deles contra dois ou três deles. O Renato vai entrar na mesma linha. É no meio que nós vamos querer ganhar, porque é lá que eles jogam. Agora, só que o Grêmio tem o Everton e o Inter, que eu falei lá no início, não tem o Everton. Ou seja, não tem jogador com velocidade. Então, o Grêmio pode muito bem deixar o Diego e o Everton na frente. Está resolvido. O resto é meio de campo. O Inter não tem o companheiro do Guerreiro. Mas o Alisson vai jogar re-4? E se botar o Marcos Guilherme? O Alisson vai jogar re-4? O Alisson vai mais marcado que atacar? Pode se ele tiver que... Aí tira o Paulo do Alessandro. Tirar o Paulo do Alessandro, porque o Alisson vai jogar e está meio... Aí não é mais criança, como se diz, né? Pode. Mas eu acho que os dois ele não bota. É só o pneu, só. Mas eu não sei... O Duasquilha e o Marcos Guilherme junto. Ainda não. Ainda não. Eu não sei se ele daria esse discurso já de preservar o Alessandro, porque ele teve a oportunidade de dar um discurso assim na coletiva depois do jogo da Libertadores e não deu. Quando perguntaram para ele por que você tirou o do Alessandro e colocou o Marcos Guilherme, ele disse, olha, eu coloquei o Marcos Guilherme porque o jogo estava mais para o Marcos Guilherme que para o do Alessandro. Ponto. Vocês viram o gesto do D'Alessandro ao seu substituto? Ele disse eu, uma coisa assim? Eu não vi nada demais. Eu vi ele sair do sério. Ele saiu do sério, mas... Mas também não tem que perguntar. Não fez gesto. Nada de Gerson ontem. O Gerson teve um pitiu ontem. Que vergonha aquilo ali. Um jogador profissional. Eu não vi do Flamengo e Fluminense. Mas se revoltou e levantava do banco e queria partir para cima. É o que o Flamengo vai passar encheando. Vai passar muito por isso. Vai passar encheando. Muita reclamação. É muita estrela. Tem muita reserva boa que vai entrar muitas vezes. E não está mais embalado como estava. Que podia botar qualquer time na frente que eles iam ganhar. Agora está começando uma temporada... O Fluzão quatro vezes o crime ontem. O Fluzão no segundo tempo deu um sufoco. Que pena que eu não vi. Mas essa discussão nós começamos por... São situações diferentes. Uma é o que fazer para sábado agora. Que eu acho que o momento do Inter está melhor. E eu acho que o Renato não tem que jogar soltinho. Concordo com o Kassiá. E outra coisa é o que nós iniciamos no debate. Que é o time ideal ao longo do ano. E o time ideal ao longo do ano... Primeiro que o Renato não vai ter nesse sábado. Ele vai ter que adaptar para o sábado. Até porque a dupla de Zaga está machucada. Porque tem gente que voltou. Enfim, né? E o Inter, sinceramente... Mas a Zaga está festa. A Zaga falhou muito lá. Não vai deixar ela desprotegida. Exatamente. Não tem mais o Romelic. E segundo o Rec. Eu, olhando pelo lado do Inter. Eu não consigo aceitar esse sistema de quatro volantes. E não adianta o Kudê ir para a coletiva e dizer que há quatro volantes. Mas quando está na frente não é mais volante e atacante. Porque o problema não é o que está... Não é o que se está fazendo. Que até agora deu para o gasto. Quanto um time, Laú, que é qualquer videozinho gravado lá. Não era time para o Inter ter tanto medo assim. Antes do primeiro jogo. Para começo de conversa. O Inter já podia, inclusive, ter ganhado lá. Mas pelo que o Inter não fez. E eu comentei isso aqui antes do segundo jogo. Eu não gostei do Inter no primeiro jogo. Rec, não dá para você achar que o sistema é normal quando o Edenilson chega na primeira área e não sabe cabecear e atrasa para o goleiro. Ou quando chega na... Estou falando do primeiro jogo. Ou quando chega no lado da área e cruza para trás da goleira. Ele não é um jogador para fazer isso. Nós não estamos discutindo aquilo que se fez. Nós estamos discutindo aquilo que não fez. O Edenilson pode ser o jogador de intensidade, que é a palavra que ele usou desde o primeiro dia. Se ele estiver lá no lugar do Lindoso, rasgar o campo e chegar no ataque e fazer gol. Como fez muitas vezes e quase foi para a seleção brasileira. Agora, o Edenilson jogar na ponta direita, não adianta dizer que não, que foi isso que ele fez. O Edenilson é o Ariusso do Inter. O Ariusso. Falou do Ariusso antes. É o Alisson do Grêmio hoje. Que fica fazendo o ré com o ré com ajudando lá na lateral direita e chegando no ataque. Só que o Alisson é atacante. O Edenilson não é atacante. Já voltamos? Já voltamos. Só recuperando a informação, o Leiciro Dalastra não é mais o técnico do São José. É surpreendente essa informação. Porque ele não está tão mal no campeonato estadual. E na Copa do Brasil passou. Passou fora de casa em Brasília contra o Gama. Às vezes a avaliação é o seguinte... Ah, não. Quem passou contra o Gama foi o Brasil de Pelotas. O Brasil de Pelotas. Passou contra o Caio. 3x3, né? Brasil de Pelotas. Mas eu entendo o seguinte. O Jacques ficou muito tempo, fez boas campanhas. Quem sabe, acreditava que com um grupo diferente. Está bem diferente o grupo do São José também. Mas o São José vem numa linha de um ou dois anos aí, com boas campanhas. E você achava que ele ia repetir o Jacques. É muito difícil repetir o Jacques. O Jacques era um e o outro é o outro. Não quer dizer que o Dalastra tenha menos qualidade. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que o próprio time do São José que eu vi esse ano, no meu entender, era inferior do que aquele time do São José antes. Que era mais jovem, que era mais rápido. O José passou pelo Calcaia. Calcaia. O que vazou é que os jogadores teriam reclamado do discurso repetitivo do Leocirio e tal. Agora, o Leocirio treinou dois anos o Ipiranga e teve sucesso. Então, não deve ser um discurso tão enfadonho assim. Daqui a pouco tem muita boneca também. Esse é o caso típico de que a direção tinha que ter um pouco mais de paciência, né? Por conta da troca de técnico. Eu não sei. Eu imagino que seja coisa de vestiário. Não é resultado, como tu dissesse. Agora... Consumiu uma classificação inédita na Copa do Brasil. É, não tem porquê. Eu acho que esse é o caso típico de um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de tempo. E arrumou 600 pau por São José. Olha o Ceará, né? Um milhão e cem agora já pegou. Demitiu, contratou, demitiu contra o Ceará. E agora está com o mesmo técnico que foi... Que trocou com o Argel e voltou. É uma coisa sem nexo. Não dá pra entender isso. Que é o técnico do Ceará, o Anderson voltou de novo. Sim, mas o Anderson foi demitido. O Anderson foi demitido, entrou o Argel, voltou o Anderson. Não, foi o contrário. O Anderson, o Argel e agora voltou o Anderson. Você que está com dificuldade para enxergar, está enxergando mal, as letras estão embaralhadas, está com dor de cabeça, é o feirão de óculos da Óticas Viver. Faça seu óculos e ganhe armação. Isso mesmo. Você não vai pagar nada. Nadinha pela armação. E um detalhe, quem vai escolher armação é você. Olha a barbada. Armação de presente. E quem escolhe qual vai ficar melhor é você. Além de não pagar armação, a sua idade também entra como desconto nas lentes. Se tiver 40 anos, 40 reais de desconto. Se tiver 60, 60 reais de desconto. Tu vai escolher qual armação da Ótica sem pagar nada e ainda a tua idade é o desconto nas lentes. Corra, ligue agora. 30, 85, 77, 20. Fica gravado ali, depois retornam a ligação. Ligando agora, sendo um dos 30 primeiros, além de tudo isso que eu já falei, todas essas vantagens, você vai ganhar um lindo óculos de sol. Pode fazer em 10 vezes sem juros pelo preço à vista. Quer dizer, ganha esse montão de presentes e ainda pode fazer em 10 vezes. 30, 85, 77, 20. Não esqueça de dizer, olha, estava vendo o REC e tal. Sempre ajuda o REC. 30, 85, 77, 20. Feirão da Óticas Viver. Está esperando o quê? Armação não paga. Sua idade vale desconto. Ganha um lindo óculos de sol. Paga em 10 vezes. Qualidade. Agilidade. Corra, ligue. 30, 85, 77, 20. Sanar Farmácias, mais de 150 lojas Sanar em todo o estado. Um abraço para o João Odônio, para o Alessandro, presidente e vice da Sanar Farmácias. Até porque, onde tem saúde, tem Sanar. Peça o seu cartão Fidelize. O programa de descontos da Sanar Farmácias, até 70% de desconto para você. Ainda tem 5 mil esperando por você e ainda tem um carro zero. Sanar Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar. Fábrica Fantástica. Brinde a propaganda inteligente. Fidelize seus clientes com produtos personalizados da Fábrica Fantástica. Mais de 2 mil opções para o seu evento ou sua empresa. No site fabricafantastica.com.br. Solicite um orçamento. 99, 118, 51, 47. Feirão de tintas FAQ. Preço à vista em 10 vezes sem juros nos principais cartões. Mais de 10 mil cores das marcas Killing, Renner, Souvenir, Montana, Hidronorte, entre outras. FAQ. Materiais de construção. Conheça a loja na Avenida Florianópolis, 2855, bairro Matias Velho. Aqui em Canoas. O telefone é 3415-6100. Se ouviu o somfá que manda prender, manda soltar. Você vai fazer um grande negócio. A loja nova está sensacional. Linda. Toda envidraçada. As prateleiras com definição. Tudo bem distribuído. Cada ilha com o produto que você está procurando é muito mais fácil de encontrar. Muito mais ajeitado, muito mais bonito. E multimarcas, né? Multimarcas. Para você dizer, não, não, eu quero essa aqui. Não quero aquela ali. Quero a ferramenta tal. Quero o pincel tal. E vai encontrar. FAQ. Materiais de construção. Está aí o telefone na tela. Cassiá. A ausência dos dois zagueiros ao mesmo tempo é um pepino para o grega. E no internacional? Tem que jogar moledo ou tem que jogar fux? Já que você é do ramo. Não, nesse momento o moledo. Eu acho que o guri precisa, eu vi os jogos, vi todos os jogos. Ele melhorou no último jogo, mas aí todo o time melhorou. O fux tem que entender que às vezes deve jogar, mas às vezes tem que engrossar. Tem que ser mais defensor, professor, do que tentar jogar. É invertido. Vamos ser defensor primeiro e jogar na hora que for necessário. O moledo já entendeu um pouco. O guri precisa entender. Ele foi muito mal nos outros jogos, porque se preocupava em querer jogar e não marcar. Então essa assimilação de o momento de marcar e o momento de jogar é muito importante. Mas eu entendo, eu vou no jogo domingo, eu gosto de ver o jogo, aquilo que eu te disse. Eu acho que nós vamos ter um bom granal. Até porque ninguém vai querer perder. A única coisa que nós não queremos, professor, é confusão. Nós queremos futebol. Não adianta se pegar lá e truncar jogo e brigar. Isso não adianta nada, é ruim. Um vai ficar pelo caminho. Vai ter as críticas, natural do futebol. Mas eu entendo que será um bom jogo e diferente daqueles outros. Porque nós estamos com o Renato remodelando o time. Nós estamos com o Inter, com o hoje esquematário. Isso que tu falou, nós precisamos agora entender como é que vão se comportar com essas novas configurações. As melancias se ajeitam ou não se ajeitam. Exatamente. Então eu quero um bom jogo, eu não tenho dúvida. Eu acho que nós temos tudo para ter um bom futebol domingo, sábado. Eu sou um zagueiro, eu não vou discutir com o Cassiá, né, tio? É, não, mas... Obviamente eu estou brincando, eu concordo que é o Moledo. E acho até o seguinte, acho que andaram colocando muito rapidamente o Moledo no banco, né? Parece... Já foi para o banco, o Zé Ricardo já botou ele oficialmente. É, mas assim, o Moledo nunca foi um problema na zaga do Inter, muito pelo contrário. É, precisa entender só o que ele deve fazer. Agora, se o técnico quer, e aí, Rec, eu vou fazer uma crítica de novo, naquela mesma linha de raciocínio. Quando um técnico diz que ele vai trabalhar com intensidade, a gente não consegue entender que ele quer um zagueiro que bata a bola e saia jogando e quatro no meio do campo trocando bola. Eu não consigo ver intensidade nisso. As contratações do Inter não bateram com o discurso. Porque quem está jogando hoje no Inter são os mesmos jogadores. Quem foi contratado não é titular. E o único jogador titular que ele trouxe é o menos intenso de todos, que é o Camisa 5, que vai lá na zaga buscar o jogo. Então, assim, eu não estou vendo a intensidade do discurso. Não estou vendo no Inter. Aliás, o Inter, no primeiro jogo contra a Laú, ficou num determinado momento com quase 70%, ou sei lá, por volta disso, de posse de bola. Que intensidade é essa? E não criava nada. Não, tu fica jogando para um lado e para o outro. Onde está a intensidade? Quando eu falei que o Edenilson deveria estar lá no lugar do Lindoso, fazendo uma função para começar e ser o fator surpresa, ou seja, ser a tal intensidade, eu consigo entender alguma coisa do que se pensava. No momento que botou o Edenilson quase como ponta direita, tirou a intensidade do Edenilson. Então, assim, eu não consigo entender muito esse discurso pelo que eu estou vendo. É exatamente por isso, dando crédito ao Kudê, de que eu acho que não é esse time que vai continuar mais adiante. Eu acho que o Lindoso talvez saia do time, talvez ele remonte com jogadores do meio que cheguem mais rapidamente, que não é o caso do Musto, não é o caso dele, ele não é um cara que vai chegar para fazer gol. Aliás, permitiu, inclusive, que o Cuesta chegasse no ataque várias vezes. Cuesta com chance de gol, chutando a gol, justamente porque o Musto permitiu isso. Então, eu acho que o Inter não vai ser no futuro isso. Mas para sábado, por conta desse time, se ninguém ficar fora por lesão, no caso do Patrick, enfim, talvez, eu acho que o Inter chega um pouquinho mais inteiro que o Grêmio. Mas concordo com o Cassiá. Camisa do Grêmio e a tradição dos últimos Grenais vão tornar um Grenal muito equilibrado. Muito equilibrado. O Inter está definido para o clássico Grenal com a equipe titular. Sem Patrick, Gabriel Bosquilha entra no time. Restante do time será o mesmo que iniciou contra a Universidade do Chile. E aí vão dizer, pô, mas discutiram até agora, por que é que vim aqui estragar com o troço? Não, mas é isso. Não, na verdade é o seguinte. Não, não muda nada, só o Bosquilha entra no lugar do meu, Patrick. Não, na verdade nós estamos discutindo a possibilidade de uma hora para outra, né? Mudar mesmo. Fazer uma reunião lá e... Bruno Fux será a novidade. Preservar algum jogador. Bruno Fux será a novidade no banco de reservas. Tudo isso, em princípio, com a eliminação do Corinthians na Libertadores, jogo contra o Tolima, na próxima semana, deve ocorrer na quarta-feira. Em entrevista, Guerreiro projetou o Inter ficando com a bola e dominando as ações da partida. Atacante peruano negou pressão por marcar em Grenal e lembrou que por outros clubes já marcou contra o Grêmio. Inclusive, um golaço aqui, né? Agora, o Guerreiro, que renovou até o final de 2021, porque tinha contrato até agosto de 2021. Kahneman passou por cirurgia no pé esquerdo e está fora do Grenal. Zagueiro será desfalque por cerca de um mês. Zaga seguirá sendo formada por David Brás e Paulo Miranda. Jeromel deve retornar aos trabalhos com bola na próxima semana. David Brás projetou o duelo com Paulo Guerreiro e pediu atenção especial com o atacante. Matheus Henrique estará de volta ao time titular. Lucas Silva ou Luciano, um deles, deixará o time. Há a possibilidade também de Thiago Neves começar uma partida pela primeira vez. Foi outra atrapalhada o Departamento Médio do Grêmio? Eu não sei vocês que, da imprensa que acompanha, são setoristas. É, eu acho que fizeram um comum acordo que não precisaria a cirurgia e depois viram que precisaria a cirurgia. Mas de novo, um comum acordo com quem? De novo, não é o médico que decide? Não é o fisiologista que decide se pode ou não pode fazer? Não é o médico que decide que tem que fazer ou não tem que fazer? A versão que foi divulgada na nota é de que o Departamento Médico optou inicialmente pelo tratamento conservador, que não surtiu efeito, por isso a cirurgia. É assim que o Grêmio coloca, que o Departamento Médico optou pelo conservador. Só falta mudar a secretária do Departamento Médico. Exatamente. Não, e Rec é assim, né? Eu, se tu fizer um acordo comigo, Rec, eu opto em fazer isso. Mas o Departamento de um time profissional de futebol precisa levar uma semana para tomar a decisão? É. Muito estranho isso. É 10 dias. Sobre o Granal, a arbitragem do Jean-Pierre Lima. O Carlos Braga, do Rio de Janeiro, será o VAR. Caxias e Ipiranga, Lucas Horn, será o árbitro principal. Os três que estavam no sorteio eram o Daniel Bins, porque o Anderson Daronco tinha um compromisso, né? Exato. E aí foi o Daniel Bins para o sorteio, o Voadem e o Jean-Pierre. Eu não quis ganhar, poupei o Júlio Lemos de me perder uma janta, porque era da tapa em seco. Apesar de que, quando o Daniel Bins entra no sorteio, eu corri algum risco de perder. Porque ele entrou só porque o Daronco tinha um compromisso com a Sul-Americana. É porque os árbitros da Sul-Americana, eles estão realizando uma pré-temporada. Ok, a Libertadores já começou, a Sul-Americana também, mas a própria Comebol diz que está com seus 51 árbitros em pré-temporada. Olha que bonito isso aqui, ó. Boa noite, curtindo esse baita programa ao lado do pai de 92 anos. Um abraço especial aos amigos Cassiá e Roberto Tites, Zé Quadros e Onésio, consulado de Canoas. Grande abraço. Grande abraço para você. Legal, né? 92 anos, seu Onésio. E não fique nervoso com o Grenal, vai ser um bom Grenal, alguém vai ter que ganhar. E nas mensagens aqui, o Charão preparou um abraço também para ele, já colocou aqui uma mensagem, já acabei de ler, dizendo o que eu comentava, a importância da preparação física, sobretudo numa pré-temporada, onde muito provavelmente o Grêmio já começou uma semana depois e já perdeu uma semana de trabalho com a troca do preparador físico. O que vocês acham do Sarrafiore, promessa da promessa, já há quase 24 anos? Para mim, isso acontece com jogadores de 18 anos, na média. Bom programa. Jair Machado. Manda um abraço para o pessoal da Comusa, lá em Novo Hamburgo. O Comusa é que cuida da água lá. Ontem nós estivemos juntos num programa com o Claudião, o Claudião disse, a gente não convive dentro do Internacional, então não sabe, que ele é muito inconstante no Internacional, ou seja, quando pensa que ele vai deslanchar, ele volta a estacar zero. Ou seja, é um jogador de altos e baixos no dia a dia, nos jogos. Ele começou bem até correndo bastante o início da temporada. E assim, são três técnicos que passaram por ele e nenhum deles bancou. Agora já é o quarto, acho que alguma coisa tem aí. E aí o seguinte, não dá para ser tão taxativo e definitivo com a idade do Sarrafiore, porque o Ferreirinha, que ainda é para muitos o segundo reserva, porque o primeiro é o PP, tem 22 anos. Então a idade não é tão distante do Sarrafiore. Nós esquecemos do PP. O Grêmio é um dos poucos times no Brasil, professor, que tem condições de fazer o 4-3-3 com o PP pela direita e o Everton esquerdo. Não, mas chegamos a falar, professor, para conter o avanço do Rodinei. Então, o PP é uma grande alternativa que o Grêmio tem, velocidade. Mas vai colocar três? Não, ele vai ter que treinar. Alisson, PP e Everton. É que o Alisson não sai, né? Nesse Grenal, o Alisson não sai, porque daí o Renato perde o banco. O vestiário. Depois, com mais calma, o Renato pode muito bem testar os dois na frente. E sabe jogar. E velocista, né? A gente sabe que às vezes o jogador é momentos comuns. Mas esse Ferreirinha tem entrado muito bem, né? Tem. Muito bem. É o menino que tem entrado muito bem. E estourou agora com 22. Então tem que se ter calma. Ele tinha facite plantar e não deu certo no Cianorte e no Aimoré. Não conseguia jogar. Olha, do pouco que eu vi ele... Alguém tem que acreditar em alguém, né? E acreditaram nisso. E o Renato tem acreditado nos meninos. Do pouco que eu vi... Nós vimos, né? O Ferreirinha é quase um novo jogador para todo mundo, né? A não ser, obviamente, quem acompanha as categorias de base. Mas eu acho que ele é um menino que... Ele, nesse momento, ele está à frente do Jean-Pierre. Tecnicamente falando, se o Jean-Pierre não voltar muito bem, o Ferreirinha pega esse lugar dele. É, porque são funções diferentes, mas eu estou entendendo como a primeira opção de mudança de jogo. Exatamente. A uma idade, um só, entra... O Ferreirinha agrega mais do que... E ele vai mais pelo meio do que o próprio Everton. Ferreirinha, ele vai pela esquerda, mas ele joga mais pelo meio, né? Do que o próprio Everton. O Everton gosta de ficar trocando de lugar. Ou ele chega e puxa para dentro, para... Olha aqui, no sofá, olhando cadeira cativa aqui em Montenegro. Não assinou, mas é final 11h38. Aquele abraço. O Waldir Keller está em Brusque, Santa Catarina, nos assistindo também. O Brusque eliminou o esporte ontem. Diz ele, acho que sábado da Inter, ele fala, aqui ontem deu Brusque em cima do esporte, 2x1. Vamos lá. Que vitória do Brusque, hein? Ah, foi bem. Deu uma choradeira no final, o Guto, que é o treinador do esporte, né? O Felipe Marques está dizendo aqui na nossa live também, é que o Inter, na visão dele atualmente, joga no 3x5x2. Pode ser. Que o Musto é mais terceiro zagueiro e os atrás são mais alvos. Eu comentei o jogo lá no Chile e comentei também o do Beira-Rio. Dois minutos na minha primeira intervenção, eu disse para o outro, vamos parar com essa bobagem de 4x1, 3x2, 3x5x2. Só porque o cara é argentino, não. O cara joga no meio da zaga, às vezes atrás da zaga. Então ele é ali. Na armação, com certeza. Imagina se o Adair fizesse isso, hein? É, não. Não, mas de fato... Jogasse com dois volantes, um na frente do outro, assim, o Murcio e o Relindoso. E ele tem perdido. O Lindoso não está se encontrando por conta disso, né? O Lindoso hoje passou a ser um jogador comum. O Murcio é um favoritismo internacional. Até compreender o sistema, pode o Grêmio papar. Mas é um bom teste, é um bom teste. É um bom teste. O Eduardo Amante está fazendo menção aqui. Cassiá prendeu a ser zagueiro com o Banderó, baita zagueiro do Inter de São Bórdio. Grande zagueiro, porque foi de Santuânia para São Bórdio e eu acabei ouço o Instituto depois. Olha aqui o Bruno, lá do Banco de Sul, diz que lá em Água Vermelha eu jogaria no segundo quadro. Boa noite, Rec. Aqui é o Eduardo de Viamão. Essa história do Quênimo é balela. Isso é resquício daquelas declarações dele. A lesão dele é na língua. Não é verdade. Se machucou e todo mundo viu. Todo mundo viu, Eduardo. Se tu está bravo com o Quênimo, é outro departamento. Boa noite, Rec. É que bancada. Tiago Neves vai ser titular no Grenal? Pergunta o Osvaldo do bairro Terezópolis. É o que estávamos discutindo aqui, né? Pode ser. Pode ser que sim. Só que eu acho que os dois não jogam. Porque os dois estão chegando, recém, no Grêmio. Ele e o Silva. É, mas eu acho que ele não começa. Acho que ele não começa. Eu também acho que não. Renato não vai entrar tão faceiro assim. Olha aqui, ó. Olhando o Cassiá, ainda acredito nas pessoas e na sua honra. O que leva um homem com condições de ser um grande treinador ganhando milhões e se tornou político com salários menores. Grande Cassiá. Abraços Francisco de Porto Alegre. Não é o salário que faz a dignidade das pessoas. A gente tem que andar na rua com qualquer salário de cabeça erguida. Sabendo que deve cumprir a sua meta. O que ele quer dizer é que você poderia não ser homem. É verdade, é verdade. E isso é uma frase que foi tua. Até às vezes eu uso isso. Eu vi no teu livrinho. Mas não tenho arrependimento de nada. Eu acho que eu fiz o que tinha que fazer. Sempre gostei. Mas não tem isto aqui. Que eu tenha feito de errado. E assim, Reck, mais um ponto a favor do Cassiá, porque a gente acompanha a carreira dele. Essa questão de ser treinador de futebol. E eu sei, porque sou treinador também profissional. Obviamente que a minha modalidade tem algumas características diferentes, que é o voleibol. Fiz o curso, na verdade, de técnico de futebol muito mais para ver como as modalidades pensam o esporte de formas diferentes. Ajuda a ter uma visão. O PC de Oliveira, que foi mal no Aimoré, é um exemplo que nós estamos falando. E aí eu retomo a questão do Cassiá. Às vezes um time, um grupo, um resultado, torna um técnico mais do que ele é ou menos do que de fato ele é. E o futebol, a gente sabe que é muito pior do que isso. Viver e conviver com resultados do futebol sendo o reflexo da pessoa, diferente do que é o Cassiá na política. Porque quando o Cassiá diz uma opinião política ou vai num palanque falar e emitir a opinião, aquela opinião é o que de fato ele pensa. E o futebol, às vezes um jogo que tu está ganhando ou está amassando um time aos 45 segundos do tempo, toma um contra-ataque e perde o jogo. Termina o trabalho todo. E o trabalho todo que foi colocar, toda a filosofia de trabalho... A minha frase do Cassiá é a seguinte. O Cassiá deixou de ser chamado de burro, ganhando 500 mil, para ser chamado de ladrão, ganhando 10. Sem ser, né? E sem ser. Porque naquela época a política estava efervescente e tal, né? E estavam chamando todo mundo de ladrão. Aí eu disse, pô, Cassiá, tu deixou de ganhar. Isso foi aí que eu passei o Aideu. Eu estava na Assembleia, eu era deputado e chegou o representante do Estadão de São Paulo e me enviou assim, tu não é o Cassiá? Treinou lá em São Paulo, te conheço. Sim, o que tu está fazendo aqui? Não, eu sou deputado. Aí o Cassi, ah, por isso que eu não vi mais falar em ti. Tá, mas me faz uma diferença. A diferença do futebol para o futebol. Ah, quando era o futebol, o máximo que me chamava era de burro. Agora na política eu chamo os políticos de ladrão. É, e o cara ainda era mesmo a panela sem ser. Mas por isso que não dá para generalizar, né? Porque também nós precisamos dos políticos, né? Até porque nós temos muita coisa para mudar, né? Tem que ter cada vez mais burro. E mesmo para mudar, vamos para o futebol de novo, né? Tu depende, por exemplo, de um presidente de uma confederação que toma a decisão de botar ou o técnico X, Y, e aí toda a estrutura do futebol brasileiro toma um desenho por conta daquele técnico. Nós falávamos aqui, né? Como seria bom se o Guardiola estivesse vindo lá naquela época que disseram que ele viria para desenhar, redesenhar o futebol brasileiro, né? E não se fez isso. Aí tem que vir o Jesus em três meses, muda e revoluciona, e a gente nem sabe se é realmente Ele pode ir embora o animais. Exato, ele nem sabe se é tudo isso. Está se desgastando do poder do Gerson aí. Ele não vai tirar mais do que ali. Vai dar muita vaidade ali, muito dinheiro correndo. E nós patinando. Fica a lembrança. Passou no vestibular? Está procurando um lugar novo e de qualidade para morar? Procure a central de imóveis do amigo Domenico Vaca. Empresa gaúcha com três décadas de atuação na Cidade Baixa. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Encontre a solução ideal para você. Faça com mais de 20 mil clientes. Acesse o site e saiba mais. Central de Imóveis rs.com.br Aluguéis, condomínios, vendas. Central de Imóveis José do Patrocínio 381-385. Tem qualquer tipo de imóvel. Comercial, residencial, com vários quartos com menos custo. Quartos, enfim. Procure a central de imóveis que você vai fazer negócio. Loja Inter Shopping da Rodoviária. Produtos licenciados do seu Clube do Coração. Em frente às boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Um pulinho no paraíso. Descubra um novo litoral. Entre Torres e Morro dos Conventos, está localizada a Praia da Lagoa Cortada, no município de Balneário Gaivota, em Santa Catarina. Infraestrutura completa, ricas paisagens e as belezas naturais preservadas, sinalizam um refúgio perfeito para o descanso da família e a prática de diversos esportes. Praia da Lagoa Cortada. Aqui o mar e a lagoa esperam por você. A Lagoa Cortada. É, meus amigos, descansar também é preciso. Viver em paz também é preciso. Viver numa comunidade que é lá, a Praia da Lagoa Cortada, também é inteligente. Deixar a porta aberta, cachorros, jogar canaça, jogar bocha, jogar bolão. Tem um quadro de tênis. Tudo tem lá na Praia da Lagoa Cortada. É quase uma praia particular. Bom, Vitor Rodrigues, ex-assessor de imprensa do Grêmio, está retornando. Isso só prova o poder que tem o Renato. O Vitor Rodrigues sempre foi um grande amigo do Renato. Antes do Sombra, que é o João Paulo Fontoura, o Vitor Rodrigues está voltando e vão realocar. O coitado do Márcio Neto, que recém entrou, é quase uma humilhação. É quase uma humilhação. Faz um mês. Da confirmação dele, não faz um mês. Então tivessem trazido o Vitor Rodrigues direto. Empatou o Novo Hamburgo. Empatou o Novo Hamburgo. Agora é pra dentro deles. Valeu, professor. Muito obrigado. Gostaria que fosse 2x0, mas 1x1 tá bom nesse Grenal. Caciar, abraço aí. Bom Grenal a todos. Vai pros pênaltis, não vai o Grenal. Tomara que vá, né? Eu acho que tem alguém que ganhar dentro do campo. Pento é uma loteria. Olha isso. Até amanhã, tá? Amanhã, sexta-feira, pré-Grenal. Porque o Grenal é sábado, 16h30, com Jean-Pierre. O careca vai apitar, né? Ganhou o sorteio, deu sorte. Se o homem tem sorte, eu não sorteio. Até amanhã. E aí